Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Areia Miniaturas, hoje estamos aqui para mais um vídeo bacana. Antes disso, quero agradecer a vocês, muito obrigado aí pelos 600 inscritos. Aliás, somos mais de 600 inscritos, estão aí rumo aos mil e eu tenho certeza que vão conseguir com a ajuda de todos vocês que acompanham aqui o nosso canal. Beleza? Então fortalece aí, se inscreve nesse canal, deixa aquele like bacana e principalmente compartilha lá com os amigos porque compartilhando nosso canal só tem a crescer e a gente trazer aí mais novidades para vocês. Beleza? Então hoje a gente vai mostrar aí uma caixinha que chegou para a gente, uma miniatura bem bacana, conseguimos completar mais uma coleção, estou felizão para caramba e vou compartilhar com vocês esse momento. Chega de enrolação, roda a vinheta e bora lá para mais um vídeo. Chegou essa caixinha aqui para a gente, lá de Curitiba, nos meus conterrâneos, para quem não sabe, eu também sou lá do Paraná, tirei o endereço aqui, mas está lacradinho. Bora abrir aqui, ver o que veio aqui, meu. Coisa boa, hein? Já deixei esse spoiler aí para vocês. Estilete novo, cortando o dedo, tem que tomar cuidado, criançada em casa aí, os mamães também, tomem cuidado, hein? Estilete não é brinquedo, não. Bora lá abrir, ó, bem embaladinho. Cara caprichoso que me vendeu. Cara caprichoso, ó. Embalou bem bonitinho. Assim que eu gosto. Quando dá trabalho para abrir é porque o cara foi bem cuidadoso. Bora lá. Bora lá. Um papel aqui. Tudo na internet, viu galera? Tudo na hora, tudo feito bonitinho. Vamos ver aqui. O que a gente veio? Olha só. Olha só. Olha só. Vem até um Raok, cara. Olha que legal. Essa miniatura aqui veio de Raok, é de presente, ó. Não sabia que ia vir. Que show. Muito obrigado ao amigo Sidney, lá de Curitiba. Galera que indicou ele lá. O Fábio Figueiredo de Curitiba. Deu indicações lá, super referências super boas dele. É isso aí galera. Quando vocês vão comprar alguma coisa da internet, sempre é bom pedir referência para os amigos. E eu tive o prazer de conhecer o Sidney aí, já virou amigo da gente. Aqui ó, a miniatura que eu comprei dele. Fiz essa negociação aqui ó, com garagem SL, com 64, desde 2015. O cara é conhecido pra caramba, eu que não conhecia ele. Agora, com certeza, ele vai fazer mais negócios, gente fina. Ó galera, aqui temos aqui ó, que me deu a carteirinha das 50 anos ali. Mas a miniatura que tem aqui, é uma miniatura que eu tava atrás fazia muito, mas muito, muito tempo mesmo. Vou até puxar aqui ó, pra mostrar pra vocês. Caraca mano, tô felizão, tô felizão. Tô felizão demais, 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 demais. Vamos começar por aqui, pneuzinho de borracha, base de metal, vapo. Olha só que miniatura top, velho. A garage, faltava essa variação pra mim completar todas as squarebacks. Todas as squarebacks. Muito show cara, muito show mesmo, muito show mesmo, muito feliz. Mais um tema aí completo, as squarebacks. Bora aí no estalar de dedos, vou mostrar pra vocês todas as miniaturas squarebacks que eu tenho na coleção. Bora começar então. Bora lá pessoal, improvisei aqui o estúdio, coloquei essas divisóriasinhas aí, pra ficar mais fácil da gente conversar e mostrar pra vocês as miniaturas, as squarebacks, todas as 17 versões aí que foram lançadas. Squareback, pra quem não sabe, foi um molde desenvolvido pelo Design Fuel da Hot Wheels. Lá em 2010, não faz muito tempo, né? Levando em consideração o colecionismo aí 10 anos, 11 anos, né? Não faz muito, muito tempo. Bem bacana, essa aqui é a variação daquela que a gente já mostrou, né? Não é tão difícil de achar quanto aquela lá. Essa primeira aqui é bem chata de achar, conforme a gente já tinha falado anteriormente. Temos aqui a mainline. Mainlinezinha, base de plástico. Bem bacana assim o desenho. Quando lançou essas miniaturas aqui, eu já colecionava, acho que foi em 2016, mais ou menos, por aí. Não lembro de cabeça agora os anos. Mas quando falou que ia lançar essas miniaturas, eu falei, puta, que bacana, que legal, cara. Vou começar a colecionar. A partir dessas mainlines, que eu comecei a colecionar essas versões da squareback. Squareback, pra quem não sabe, é a variante, né? Que o Brasil chama de variante. E lá nos Estados Unidos, squareback. Ó, Volkswagen, é, custom 79, Volkswagen, squareback. Essa daqui. E tem a versão dessas daqui da mainline, que lançou só lá fora. Exclusivo, acho que Walmart. Se eu não me engano, é Walmart isso daqui. Bem legal. Só esse vidrão. Laranja aqui, que a galera fica louca de brava. Fala, meu, carro com vidro laranja? O que vocês acham, pessoal? Combina essas miniaturas com vidro colorido? Amarelo, azul. Eu, particularmente, gosto quando é transparente ou preto. Mas aí é uma opinião minha, né? Com gosto particular meu. Aí, as mais recentes lançaram essa roxinha. E aí, pra complicar a nossa vida, lançaram a Zamac lá. Exclusiva do Walmart. Enfim, ó. Faz parte, né? Bom, coloquei aqui na plateleira. Tive que dar uma cortada aqui no vídeo, que os cachorros não param de latir. Quando eu gravo o vídeo, eles querem participar do vídeo, né? Eles gostam de colecionar também, meus cachorros. Tenho dois. É, pessoal. Não é fácil, não. Gravar os vídeos tem todo um preparativo aqui por trás. Principalmente quando a gente faz em casa. Né? Na íntegra. Assim, pra vocês. Na íntegra. Então, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal aí. Fortalecer. Compartilhar com os amigos, que é bem importante aqui pro canal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Essa daqui é da série de 50 anos, né? Da Favorites. Que lançou, se não me engano, em 2019. Sei que foi antes da pandemia essa daqui. Na época, foi uma briga pra conseguir essa danada aqui. Chegou no Brasil, mas foi bem difícil de encontrar. E uma curiosidade, depois lançaram essa miniatura aqui, ó. Que faz parzinho, ó. Que bacana. Muito legal essas miniaturas que fazem parzinho. Essa é de uma série, essa aqui é de outra. Totalmente diferente, mas é uma duplinha. Que bacana. Curto demais quando eles fazem esse tipo de coisa, né? Essas variações. Muito bacana. Essa daqui, da série Arculide. Muito bacana. Meio que um estilo rústio, ó. Aqui no... Como se fosse barro, se fosse uma sujeira. Muito legal aqui também, ó. Como se tivesse o tempo desgastado, a miniatura. Bem interessantes. Esses pneus aqui. Ficou bem bacana também. Que tivesse sujo de barro, né? Muito legal, cara. Show demais. Eu gosto demais desse modelo. Scoreback, cara. É um modelo que eu acho muito show. Muito bacana. Junto com os Fuscas e as combosas. Essa daqui é do Jack, ó. Estranha. Mundo do Jack. Muito bacana. A série comemorativa. Acho que era os 25 anos, né? Do primeiro filme do Tim Burton. Opa! Olha os dogs aí, ó. No fundo aí do vídeo. Estão agitados hoje. Galera soltando a rojão. Tendo um jogo de futebol. E aí já viu, né? Os doguinhos sofre, tá disso. Ainda bem que eu coloquei eles aqui dentro. Olha que bacana. Show demais. Show demais. Pensa numa miniatura bacana. Essa daqui, ó. Da Kony. Uma das mais cobiçadas aí pela galera que coleciona Squarebacks. Que é bem chatinha de achar. Tem a variação dela. Que é essa daqui. A gente, né? Do grupo SP Daicast Collectors. Quem não sabe. Pode acompanhar lá no Instagram. Arroba SP Daicast. Eu e meus amigos aí. Gilson, Michel, Anderson, Vinícius Gama. A gente tem um grupo aqui em São Paulo. E a gente fez uma custom muito bacana. Variação. Como se fosse uma variação dessas duas aqui. Da T1 que lançou. Enfim. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês aí um spoiler do projeto de aniversário do nosso grupo. Então fica aí até o final pra vocês conferirem. Vale a pena. Essas duas aqui. Eu vou falar pra você. Eu acho muito louca, cara. Eu acho muito legal. Mostrar isso aqui no detalhe. Ó, a variação daquela preta lá. Bem bacana. Bem legal mesmo, cara. Bem simplesinha. As miniaturas que no começo ninguém dava nada pra elas. Do nada os valores foram subindo, 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 subindo. Ó, te usei isso. É investimento, né, galera? Vai valorizando, cara. Não tem jeito. Essa daqui da série Flying. Da série Flying. Bem bacana também, ó. Chega a Reflect. Essas bases. É de plástico essa daqui. Mas é. Um plástico cromado, né? Bem simplesinha. Rodinhas douradas. Bem simplesinha essa daqui, mas bacana. As rodinhas como se fossem antigas. Bem legal. Tá acabando, galera. Falta pouco. Essa daqui é show demais. Luna e Tunis. Desenho bacana de infância, né, galera? Essa daqui não tem nem o que falar, cara. Muito top, muito top, muito top mesmo. Ó, que da hora. Show, show, show demais, cara. Essa daqui eu consegui comprar, acho que foi num evento, se não me engano. Que eu fui, tava lá e falei, não vou deixar passar. Essa daqui eu acho muito louca as rodas dela, cara. Acho uma das rodas mais bonitas que a Mattel já desenvolveu. Eu acho essas rodas dessa miniatura aqui. Sensacional, cara. É uma coisa de doido. Da Pips. Ó, os pintinhos aqui. Que da hora. Interessante. Bem legal mesmo. Vem escrito alguma coisa aqui que eu não consigo traduzir. Que meu inglês tá enferrujado. Tem essa daqui da Jolie. Bem bacana. Vem as frutinhas aqui. Cereja. Uva, melancia, maçã, limão. Bem legal também essa daqui. Uma das difíceis aí. De achar. Olha o detalhezinho do farol. Bem bacana, né, galera? Pô, eu tô feliz demais, cara. Gravando esse vídeo aqui, compartilhando com vocês. Muito feliz de ter completado essas aqui, cara. Que era um foco que eu tava doido. Doido querendo fechar já faz algum tempo, cara. E tava muito difícil. Essa foi a última das originais Hot Wheels. Mas não sairei que a gente vai ter um extra aqui no vídeo. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. São dezessete miniaturas Squarebacks pra fechar a coleção, galera. Fica aí a dica pra vocês. E aí a gente, né, do grupo Espera e Cast, inventamos esse projeto aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Inventamos esse projeto aqui, ó. Que é uma variação da Kombi que lançou esse ano, né? A Kombizinha T1 que lançou esse ano. A gente foi e a gente é fã de Volkswagen e lançamos a variação da Squareback, ó. E também, querendo ou não, virou a variação dessas duas aqui, ó. Olha que bacana. Virou a variação delas. Bem legal, né? Ficou bem parecida com a branca. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ficou bem... É, bem parecida não, né? Porque as cores são totalmente diferentes. Mas que legal, né? Espero que vocês tenham curtido aí. Essa daqui eu acho que tem disponível ainda pra venda. Se alguém tiver interesse de fazer a aquisição dela, pode entrar em contato comigo no Instagram e na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, eu acho que por hoje é isso, galera. Muito obrigado a todos por acompanhar esse vídeo até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários. Eu sempre leio os comentários, galerinha. Sempre leio os comentários. Gosto muito quando vocês participam. Acho muito bacana quando vocês dão aquela opinião bacana, interagem aí, participa com a gente, que é fundamental. Esse canal é pra isso mesmo. Pra vocês se expressarem, tirarem as dúvidas, as curiosidades. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever nesse canal aí. fortalecer a gente compartilhando esse vídeo com os amigos. Beleza? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!